Tá começando então. Será que agora vai? Já começaste a gravar? Tô gravando já. Olá Internet! Tem dois Tyrants? Estamos com outro vídeo de NOSGO para ver se ganamos com vampiros, ok? Esta vez eu vou com... Tem dois Tyrants? Ok, eu vou de River. Vampiros contra humanos. Ah, Tyrants tem moscas em os braços. É só o efeito visual, não tem diferença nenhuma. É. Já deu uma travada aqui, né? Nossa, aqui também deu travada. Eu acho que tem uma rede, amor. Então a gente vai ter que jogar em redes diferentes. É, pode ser. Se continuar travando desse jeito... Onde é que estão os humanos? É. Já, eu vi. Ah, eu vou com o fogo. Eu sou bem. Como assim? Eu estou longe do fogo. Ela tem lança-chama, ela alcança a luz. Ah, foi a lança-chama que me pegou! Peguei um Peguei um, só que eu estou morrendo Uau! Que um fogo enorme! Nossa! E aí, deu umas travadas? Por enquanto, não Então, será que é o OBS? Eu acho que o OBS trava tudo OBS trava tudo Não pode estar nós dois gravando ao mesmo tempo OBS, maldito OBS, maldito Não OBS Olha, pela experiência que eu estou tendo, acho que o Shadowplay é muito melhor do que o OBS Tirei 350 de vida Peguei Temos que ver se conseguimos pelo menos empatar então Sobreviveu? Eu sim Deixa eu comer E aí E aí Fique 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 eu peguei antes, ai coitado porcaria ah droga veio o quarto elemento para nos ajudar matei dois e morri ai 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 a pessoa foi embora de novo eu morri e respawnei agora ah tá mas ainda está acabando né sim 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 como é que não está acontecendo nada interessante como não, eu estou primeiro não ah eu estou ultimo, eu sou 3 ah eu tive que ser inscrit eu estava primeiro eu estou ultimo matei um estamos por aqui ó ah ah agarrou um um ai 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 Ai, eu explodico a bomba. Tu não amaste a túnel em meio. Levantaste alguém, não? Levantaste alguém? Sim, mas... Estava dentro do túnel, daí soltei. Tomei muito dano. Ah, é? Ah, estão por aqui. Estou escondido dentro do túnel. Estou vivendo como um covarde. Ah, não peguei. Ah, não peguei. Ah, não peguei. Ah, não peguei. Ah, quase morreu. Ah, cadê? Acertei alguém com a bomba. Não sei quem foi. Ah... Cuidado. Vai matando os 7. Vai matando os 7. Como? O Sentinel é fácil de jogar quando tu pega o jeito. Ah, é? Só quando tu pega? Que nem tu chora depois? Sim. Ah. O celular está tocando? Sim. Sim. Era o Sumner? Ou... Desculpa. Eu estou quase morrendo, vou ficar meio para trás. Eu sim. Eu estou quase morrendo. Sim, estou no mesmo lugar. Eu acho que vou ter que trocar de classe, porque eles estão muito escondidos. É. O que é? Está indo, está indo. Mas eu vou ter que morrer, né? Não está. E agora? Não está. Não está. De novo. Não está. Não está. Ah, não está. Ah, morri. Eu tava pensando em trocar pra Deceiver, mas... Vamos, Tyrant. Troca o Tyrant. Esperamos. Aí. Eu acho que Tyrant não foi uma boa ideia. Eu vou voltar pro plano anterior. Quanto? 100 milhões. Eles não estão se escondendo mais. Por que não entra uma quarta pessoa? Ah, não. Ah, 20. Vamos ver como a gente se sai como humanos. Ah, pelo menos ganamos. Com três pessoas ganamos. Com dois coisas. Com três, se nós ganamos e se nós ganamos. Por que a pessoa não entra? Aí. Entrou um. Toma. Acho que deve estar bugado essa jogada. Porque a quarta pessoa tenta entrar e daí desconecta. Ah, é? Ah, é? Agora parece que ele voltou. É o John Travolta. Tom Travolta. Ah, é Tom Travolta. Ah, é o João Travolta. Deixa ninguém viver. Isso é a terceira ou o segundo? Ah, é o Senhor Travolta. A outra vez! Move, cara. Move! Light! Dá-me usar! Achou que ia curar? Matei dois aqui, enquanto vocês não vêm Não! Macei três, enquanto vocês não vêm Não! Dê-me a luz! Não! Morreram! Me joguei pra cima deles também Não devia fazer isso Vem pra cá Vem pra cá Estou bem Vem juntos Vem pra cá Vem pra cá Tem que pular pro lado quando você escuta o barulho Não pulei, pulei, pulei Mas pulei para o lado onde está a parede Ah é Às vezes eu faço isso também Cadê eles? Estão esperando? Vem o Silence Vem? Vem com Vem com Vem com Oito a nove. Ah, ele tá escapando com o meu corpo. Ah, eu consegui. Estamos voltando. Volta lá pro nosso parceiro. Ele tá morrendo. Ah, morreu. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Ah, ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Uau, maté bem. Matou? Sim. Ah, morreu. Ah, morreu. Estou procurando? Tomou bem, hein? Será que a gente ganha? Alguém nasceu? Estou procurando Eu preciso curar-me Espera aí, espera aí, espera aí, desce aqui, ó Ah, tu tá aí? Não, aqui eu te coloco Vem, 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 eu preciso curar-me Ah, o Sentinel levou embora O John travou aqui Nossa, a gente tá ganhando, hein? Bom trabalho em equipes Tu celular, mulher, tu celular Ai, bota de desliz Clica em desliz Eu matou pouco para matar Ah, ele vai morrer Ah, ele vai morrer Coitado Acho que não vai dar tempo Não deu tempo Espera, espera, espera Mais devagar um pouquinho Tem que respawnar o outro que falta A Mh Que legal Tem que ir embora Ah, não ia morrer Ah, não ia morrer Ah, sim, eu não ia morrer Não sei, eu não sei o quê Matei ele. Mas quase morri, ai. Vamos pra cá. Ai, ele pegou. Cuidado. Cuidado. Dead. Cuidado. Onde é que tu tá? Cuidado mesmo. Onde é que tu tá? Cuidado. 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 Onde foi o outro tipo? Ele morreu, eu acho. Não, ele tava curando. Cuidado. 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 Tão difícil pra eles, hein? O que é ela? Mantendo Falta pouco, hein? 30 segundos Ele já era, né? É difícil eles se recuperarem Eles não conseguem reagir Eu morri Morri nos últimos segundos Ganhei, nossa Tá bom, tá bom Parabéns Parabéns Quero ver a gravagem Quero ver a gravagem Tchau Tchau